Todo mundo sabe que nessa crise mundial que tá rolando, tá super difícil da gente poder evoluir, buscar novas oportunidades e pagar aquele bolo de contas. Então, por esse motivo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da One X. Lá tu vai ter um site completo para você poder fazer aquela grana extra com um trem de esportivo. Então, se você quiser saber mais a respeito, o link do comentário vai ter um bônus de boas-vindas e vai garantir pra você muita diversão, além de talvez pagar as suas contas. Fala, galera! Bula Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, caras, realmente com jogos pagos de graça fenomenais e, claro, aquelas promoções cabulosíssimas. Como eu sempre digo, aquele combo, cavalo, de graça, mais promo, que a nação gamer sempre agradece. E eu sei que isso é, sim, importante nesse momento, ainda mais agora com muita gente tendo que comprar PS5, Xbox Series X, placa 3080. O dinheiro pros games talvez esteja apertando. Também lembrando da pandemia que fez com que muita gente ficasse em casa sem ter o que fazer, aí também não pode sair. Então, vale muito a pena ficar de olho nos jogos pagos de graça e, claro, também nas promoções insanas do PS4, Xbox One e PC. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos começar com um jogo que está de graça no PS4, no PS4, que é o Blast Unleashed. Exato. É um MMORPG. Quem não conhece MMORPG? Bem, eu acho que todo mundo conhece. Mas ele está totalmente de graça no PS4. Explicando. É um game online, um game onde você vai criar o seu personagem, vai melhorá-lo, vai escolher o estilo de combate, vai escolher o tipo de técnica, vai poder, claro, grindar muito, conseguir novas armas, conseguir novas gears, conseguir novos equipamentos. É um game onde você, basicamente, vive uma vida dentro dele. Geralmente, MMORPGs são conhecidíssimos por ter jogadores vorazes que jogam até 24 horas por dia. Se o dia tivesse 36 horas, ele jogaria 36. Mas como só tem 24 horas, ele joga 24 horas. Um game muito bom. Eu testei o game. Achei interessante. Tem coisa positiva. Tem coisa mais ou menos ali. Mas, como todo MMO, ele é um game um pouco nichado. Se você gosta, se você jogou o Tibia, o Mu, se você jogou o Ragnarok, esses games classics, você vai gostar desse daqui também. Tá ok? Agora, bora para outra maravilhosa dica, que temos 14 jogos de graça no Indian Gala. Exatamente. Indian Gala é um site, meus amigos. E você vai lá, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, e vai resgatar. Lembrando, essas keys não serão resgatadas para utilizar na Steam. Não, 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 não. Você vai lá no Indian Gala e vai literalmente baixar de lá e colocar no seu PC. Mas, temos que ser sinceros, não são AAAs esses 14 jogos. Tem jogo indie muito legal, tem jogo mais ou menos. Só que eu acho que vale bastante a pena para quem queira conhecer, perfeito? Agora, bora para o The Sims 4, que está de graça até amanhã na Steam. Quem não joga The Sims há muito tempo ou tem vontade de jogar, pode pegar esse daí, The Sims 4, que está de graça na Steam. Sim, senhor. Lembrando também que quem não pegar, pode ficar tranquilo, que depois tu vai poder, claro, resgatá-lo. Resgatá-lo como um descontinho, porque ele também está com um desconto bacana lá na Steam também. Seguindo, temos Dancent of Man, que é um terror de graça da Steam. Esse jogo, caras, é um jogo muito interessante, porque, querendo ou não, ele sai um pouco daquela vibe de jogos muito comuns. Tu vai ter aquele inimigo poderoso, tu vai, claro, correr um pouquinho. É um jogo interessante, quem gosta do nicho de terror, ele ficou de graça provavelmente também, por causa da época das bruxas, do dia das bruxas, no caso, Halloween. Então, vale a pena aí, Dancent of Man, que está de graça na Steam. Jogão de terror, cavalo, moleque, bichão, perfeito? Agora, bora para os jogos que estão de graça durante esse final de semana no Xbox, que é o Xbox Three Days Plays. A gente tem Jump Force, PUBG e Dead by Daylight. São três jogos que estão de graça. Olha, Jump Force, a gente já sabe como que é, é aquele clássico jogo onde une diversos heróis dos animes. Dragon Ball, One Piece, Cavaleiros Zodíacos, Yu Yu Hakusho, Naruto, entre vários outros. Tem Bleach também, Bleach é uma bosta. Zueiro, também curto pra caralho Bleach. Bankai, tá ok? Então, a gente tem que lembrar que é um jogo que tem uma temática legal, porém, ele não é tão bom. PUBG já é, claro, um Battle Royale, que já está mais do que saturado, que todo mundo conhece o que é. E é legal também, pra mim é o melhor Battle Royale já feito, na minha opinião. E Dead by Daylight, um jogo de terror, cavalão, molecão também. Vai ter sempre um vilã cabuloso te perseguindo. Vale muito a pena se você gosta do gênero de jogos de terror. E, claro, gosta também de um corpozinho de vez em quando. Agora, bora para outro jogo que está de graça no PS4, novo lançamento, que é o Operation Set Showdown. Showdown, exatamente. Um shooter em terceira pessoa, onde você vai ter que atacar e defender um objetivo junto do seu time. Você tem upgrades de armas, habilidades. É um game interessante também. Tem algumas microtransações para personalização do personagem, como gears, como armas, como tudo mais. Só que essas microtransações não irão afetar a sua gameplay. Jogo legal, jogo interessante, jogo inovador, querendo ou não. Porque, querendo ou não, de graça, esse estilo de jogo não tem tantos. A gente tem algo parecido nesse game com o quê? Com Overwatch e Paladins. Porém, com uma pegada um pouco mais séria, sem ser aquele estilo cartunês que a gente tinha nos jogos anteriores. E, claro, sem tanto poderzinho. Beleza? Operation Set Showdown, joguei e gostei, recomendo. Outro jogo que está de graça agora também na Steam, mas por somente uma semana, é o Warhammer 2. Exatamente. Warhammer 2 é conhecido por todo mundo, um jogo honesto, um jogo bem feito. É um game onde você vai enfrentar uma horda de inimigos. Inimigos e mais inimigos, 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 inimigos. E, claro, com combate em primeira pessoa. Quem gosta, quem consegue se adaptar com combate em primeira pessoa, perfeito. Quem não consegue, nem chega perto. Ele vai estar de graça por uma semana. Se você gosta do estilo, pega lá. Agora, bora falar dos jogos da Epic que estão de graça na Epic Games para PC. Temos aí Blair Witch, exatamente. A Bruxa de Blair. Um game totalmente baseado nos filmes, com um terror psicológico pesadão. Ele claramente se baseia muito na pegada Outlast. Por isso que eu falo terror psicológico, um terror claustrofóbico, um terror diferenciado. Eu gostei muito do game. Ganhei ele na época, recebi ele na época e curti muito. Então eu recomendo que vocês peguem aí Blair Witch. Por último, na Epic e menos importante, temos Ghostbusters. Exatamente. Se tu gosta dos caça-fantasmas, estamos aqui. Se aparecer um fantasma, quem chamar? Os Ghostbusters. Ghostbusters, exatamente. Um game que também se baseia em outro filme, em outra série já muito conhecida. E claro, muito divertido. Além do terror, que não é tão pesado. Tem junto também todo aquele humor ácido que os filmes antigos traziam também. Então não percam a chance. Ghostbusters está de graça também na Epic Store. Sim, senhor. Então o PC tem dois jogos do estilo. Seguindo, temos aí na Steam, Naraka Blade Point, que é um PVP cavalão, que está com a sua primeira beta aberta anunciada. Vou deixar também o link aqui na descrição para você pegar, resgatar essa chave e, claro, poder colocar na sua Steam. É o primeiro beta do Naraka. Então eu recomendo que todo mundo pegue. Quem gosta desse PVP, estilo medieval, clássico cavalo moleque. Ó, Naraka The Blade Point. Tá ok? Agora bora para os jogos da PSN Plus, que a gente tem coisa boa também na PSN Plus. Temos aí, Sombras da Guerra. Um jogo que eu sou apaixonado, comecei o canal com Sombras da Guerra. Sou louco. A história de Talion, um Ranger de Gondon, tendo que enfrentar Sauron e suas hordas de inimigos. Caras, a verdade é que esse filme, esse jogo, se baseia nos maiores filmes de todo o tempo e nos maiores livros de todos os tempos. Que é Senhor dos Anéis, o Hobbit e o Marillion. Eu sou apaixonado com sombras e sou apaixonado com Tolkien. Então eu acho que vale muito a pena, quem gostou dos filmes e quem gostou dos livros, pegar e jogar. É claro que ele sim, foge um pouco do canônico, mas continua tendo muito fanservice para quem conhece de verdade. Temos também Hollow King, um jogo maravilhoso, muito bonito. É meio que um indizão também, que é aclamadíssimo. Vale muito a pena todo mundo que tem PSN Plus pegar o Hollow King. Não dê bobeira, não seja trouxa, pegue o Hollow King. E por último temos Bag Snacks para o PS5. Acho bem legal, porque parece que a Plus vai começar a dar sempre agora um jogo para o PS5 e dois para o PS4. E depois vai voltar a fazer dois para o PS5 e talvez mais dois para o PS4. Creio eu que isso aí vai ser de acordo com o passar do tempo de vida do PS5. Foi mais ou menos assim também na geração PS4, então muito legal. Agora bora para a promoção do PS4. E temos aí, Dev May Cry Collection por R$74. Caras, Dev May Cry Collection é muito foda. É muito bom. Pensem que vocês vão ter vários bundles aí. São bundles, vocês vão ter três jogos, exatamente, Dev May Cry HD Collection. São três jogos de Dev May Cry e que estão totalmente refeitos, remasterizados, com gráficos bonitos, combate maravilhoso. Quem gosta de Hack and Slash e não tem esses jogos, não pode perder. Ele está aí por R$74 e, claro, metade do preço original. 50% de desconto. Também temos aí mais um jogo da Capcom. Parabéns Capcom, parabéns Capcom. Temos aí Resident Evil 4, 5 e 6 por R$99. É um bundle onde você tem os três jogos Resident Evil 4, 5 e 6 por R$99. Resident Evil 4, espetacular. Todo mundo ama Resident Evil 4, um dos melhores jogos já feitos, Game of the Year e, claro, um game que revitalizou a série. Resident Evil 5 também é legal, tem bem mais ação. A gente segue a história de Shiva e Chris, mas é um jogo também muito legal. Temos o retorno de Edil Valentine e o Alberto Wesker. Já Resident Evil 6, por mais que seja muito criticado, é um jogo que tem várias campanhas, além de um modo multiplayer muito legal. Então, tu pode escolher. Ah, eu gosto mais de uma campanha action, vou para a campanha do Chris. Ah, eu gosto mais da campanha de Survival War, vou para a campanha do Leo. Ah, eu não gosto de campanha nenhuma, então tu não joga o jogo, que é a mesma coisa que tu jogar a campanha do Jake, que é uma bosta. Mas, vale muito a pena por esse preço, 3 jogos de R$99, R$33 por cada um desses jogos, é muito pouco, beleza? Agora, mais um outro game espetacular, Game of the Year aí, praticamente em vários locais, que foi Red Dead Redemption 2, por R$112. Eu acho que esse é o menor preço da história de Red Dead Redemption 2 no Playstation, e eu recomendo muito. É a história de Arthur, pelo velho oeste, claro, querendo salvar a sua família, que é a sua gangue do Dutch, e também resolvendo outros mistérios. O game é muito bem feito, eu trouxe ele inteiro aqui no canal, eu sou apaixonado com Red Dead, acho um dos melhores games já feitos nessa geração, e acho que é um game que merece, caso tu não tenha jogado um pouco do seu tempinho. Um game longo, muito longo, tem um modo online também que não vingou tanto, mas por esse preço, R$112, para consoles, é muito bom, vale a pena. Temos também na PSN, Tekken 7, por R$41, tu não está errado, tu não se enganou, R$41, você faz a ideia que ele está com quase 70% de desconto? Muito bom, muito bom mesmo. Recomendo muito Tekken 7, eu adoro Tekken, desde o PS1 eu venho jogando Tekken, joguei Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, todos esses Tekken aí eu joguei. Tenho aqui até hoje para a PS1, só para vocês terem ideia. Então eu recomendo muito, joguem Tekken 7, muito legal, R$41, lá tu tem um combate muito interessante, muito melhorado, e tem até mesmo personagens de outros jogos, exatamente. Temos aí também na PSN, o último jogo dessa promoção que eu irei postar hoje, que é justamente Injustice 2, por R$59. Injustice é um clássico já. Para mim Injustice 1 foi maravilhoso, joguei muito, gostei bastante, aproveitei demais. Mas o 2 então é petacular, o combate foi aprimorado, os gráficos estão melhores, a história é muito mais interessante até mesmo, se a gente for pegar para pensar. E claro, tem um multiplayer ainda muito vivão, muita gente jogando. Recomendo, Injustice 2, um jogo de super-herói, tu pode escolher ser herói, tu pode escolher ser vilão, mas é claro que com combate de Mortal Kombat. Então, ó, vale muito a pena, R$59 em Injustice 2. Agora, bora para os jogos de promoção do Xbox One, e temos aí Assassin's Creed Odyssey por R$49, eu acho que é o menor preço que esse jogo já esteve em todos os tempos, para consoles. R$49 é muito barato, lá tu vai ter a história de Alexis ou Cassandra, tu pode escolher o personagem que tu vai jogar. E claro, vai ter que enfrentar as forças espartanas, as forças atenienses, vai ter que enfrentar deuses, vai ter que enfrentar inimigos mitológicos, um game muito bom. Tu tem todo o mapa da Grécia Antiga, tu pode fazer viagens de navio, pode fazer incríveis e incríveis desafios, completar incríveis desafios, coletar peças para ficar mais poderoso, criar builds, ter um sistema de RPG muito bem feito. Para mim, esse é o único Assassin's Creed que se iguala, ou então até supera um pouquinho o Black Flag. O Black Flag é meu favorito, eu acho que depois vem o Odyssey. Amo, amo, amo Assassin's Creed Odyssey, achei muito bom. Acho que eles pegaram tudo aquilo que já foi muito bem feito no Origins e melhoraram. Então ó, Assassin's Creed Odyssey por R$49,00 no Xbox One. Seguindo temos Far Cry 5 por R$49,00 também. Far Cry 5, outro jogo muito bom da Ubisoft. Eu me afastei de Far Cry desde o 3, não joguei aqueles outros que eles fizeram. Teve vários jogos que eu realmente não curti. O 4 eu não gostei de jeito nenhum, aí eles chegaram com o Far Cry 5 topzera por R$49,00 agora. Eu joguei o Far Cry 5, gostei bastante, achei espetacular, toda aquela seita. O lance do religioso, psicopata. Achei muito legal, curto bastante, R$49,00, perfeito? Por último, no Xbox temos aí Sekiro, edição jogo do ano por R$129,00. Sekiro foi uma das melhores surpresas do ano passado. É claro que um game feito pela FromSoft não iria ser ruim, mas que me impressionou, me impressionou. Um jogo onde você é um shinobi com áreas de samurai, enfrentando inimigos maravilhosos e mitológicos da cultura japonesa. Um game muito difícil, tá ok? Se você comprar, não venha me reclamar da dificuldade depois. Que caso você goste de desafio, tu não pode perder. Gostei muito de Sekiro, gostei bastante mesmo. Joguei muito, mas muito, muito, muito. E me diverti a lote. Então tá aí ó, Sekiro, edição jogo do ano por R$129,00. Agora, por último, mas não menos importante, temos aí na Steam, Steam, The Witcher 3, Game of the Year Edition, com todas as DLCs por apenas, o que? O que? R$29,90, sim senhor. Pra mim, The Witcher 3 é o melhor jogo da história e o melhor jogo definitivo dessa geração. Pra muitos, vocês podem ter excelentes jogos daquele ano, daquele ano, daquele ano, mas The Witcher 3 é o melhor de todos os anos. Esse jogo é tão bom, que ele não só ganhou jogo do ano em um ano, como ganhou RPG do ano de novo, com uma de suas DLCs. Jogo espetacular, muito bom. E aqui você vai ter Blood and Wine e Hearts of Stones. Jogos maravilhosos, porque eu digo jogos, porque cada DLC é do mesmo tamanho do The Witcher 3, praticamente, White Hunt. Gosto muito, Geraldo é espetacular, é um bruxo, caçador de monstros, um mundo aberto enorme, e claro, centenas de missões paralelas. R$29,99 por um jogo que pode te dar quase mil horas de gameplay, eu acho que é negócio, viu? Stonks! Agora bora para Resident Evil 2 Remake na Steam também, que está por R$35, 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 tá barato, tá barato, tá barato. Resident Evil 2 Remake pra mim é o retorno dessa saia que eu amo tanto, aos moldes de terceira pessoa revitalizado. A RA Engine é uma realidade, é maravilhosa, e no Resident Evil 2 Remake ficou muito bem feito. Eu amo Resident Evil 2 Remake, tá ok, guys? Então vale muito a pena, se você gosta de Resident Evil e não jogou esse game, por R$35, é sim espetacular. E voltando a falar de Resident Evil, já que a gente está na época do Halloween, temos aí Resident Evil 7 também na Steam por R$23. Se você nunca deu chance em Resident Evil 7, só por ele ser em primeira pessoa, olha esse precinho. Por R$27, eu acho que você está perdendo tempo, está dando bobeira. R$27 Resident Evil, eu recomendo, acho muito legal, aprovedo, aprovedo, tá ok? Então ó, peguem aí Resident Evil 7, R$23, preço honesto, um game muito bom. Foi, de certa forma, o reinício de Resident Evil até o Survival War, porque estava muito action antes. Então ó, esse preço vale a pena, sim senhor. Bom meus amigos, esses são os jogos pagos que estão de graça, e claro, as promoções mais insanas dos últimos tempos. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou da gangue, aquele abraço, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho